Para ter os nossos irmãos aqui, para a gente conversar um pouquinho, descontrair, bater um papo, mostrar para as pessoas um pouco do conhecimento que a gente tem sobre a obra Palavra de Deus, né Waldir? Você já tem um bom tempo, já tem um conhecimento bastante avançado, isso é muito bom, porque o podcast é para isso, para a gente conversar, bater um papo, falar do conhecimento, da experiência, da convenção, principalmente a convenção, porque é algo mais importante na nossa vida, né? Se a gente quer seguir o caminho de Deus, precisa termos essa convenção. E a convenção não é de um dia para o outro, é uma luta, uma luta constante para a gente manter a fé, porque às vezes o nosso espírito, a nossa alma quer fazer as coisas certas de Deus, mas a nossa carne quer levar para o mundo, então é uma luta constante que a gente tem. Então, quem está na obra Palavra de Deus, tem essa luta, né? Luta constante para manter firme a fé, e isso é muito, assim, é muito forte na parte que nós precisamos, né? Fazer de tudo, pedir a Nossa Senhora que nos ajude a obedecermos a Deus. 7 e 6, ou vamos falar aqui agora com o nosso irmão Waldir, mas antes é o que eu peço você que dê um joinha aí no nosso canal, né? Nosso novo canal, podcast, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe aí com a sua família, com os seus amigos, para que mais pessoas também possam participar com a gente, tá bom? E será um prazer enorme ter a sua interação, né? Deixar aqui a sua opinião, o seu recadinho, para que nós possamos ler também aqui, e mandar aquele abração para os nossos irmãos aí que estão conectados com a gente. Vamos conversar primeiro com o nosso irmão, o Valdir, lá de Rio Grande do Sul. Valdir, você já deu o seu boa noite, né? Vamos falar um pouquinho aí da sua história da Palavra de Deus, né? Vejo que você é uma pessoa muito, assim, frequente, uma pessoa muito esforçada, né? Para manter essa fé. E conta para a gente, Valdir, a sua história. Como conheceu o profeta Pedro II? Como você teve essa experiência da Hora da Palavra de Deus? Conta para a gente um pouquinho. Isso. Eu sou o Valdir Isganzella, de Pinto Bandeira, é numa cidade do lado de Bento Gonçalves, mais conhecida Caxias do Sul, aí daquela região. Quando começou, eu sei que estava trabalhando numa outra cidade, trabalho com revendedoras, e daí me convidaram, né? Que tinha o primeiro encontro, a primeira vez que o profeta esteve em Garibaldi. Mas tudo começou porque o Eugênio encontrou Antônio Serati, uns meses depois que o Eugênio descobriu a Palavra Viva de Deus, né? O profeta. Daí esse Antônio Serati é da cidade de Garibaldi, e a Elaine é amiga de uma freira lá, que ela usava hábitos sempre, e as irmãs dela lá, as outras feiras da comunidade de São José, não usavam hábitos, usavam calça tudo, e ela era única, né? Assim. E daí ela convidou Bava, e nós fazíamos adoração nas quintas-feiras, lá na igreja, uma hora, assim, e eu, mais umas pessoas mais de idade, e não participava. E até o padre daquela comunidade lá desprezava, a gente passava, a gente estava na igreja, depois fechava a igreja, mas ele tinha um desprezo, né, pra isso. E essa freira foi muito perseguida. Esse padre sabia que ela depois, com o tempo, ela ficou sabendo as mensagens, e ela que convidou nós também, né, que foi através da Elaine, uma senhora que ajudou também aqui, né, agora já veio a falecer faz uns cinco anos, amiga do Antônio, e através dela a gente conseguiu, e a primeira vez que o profeta esteve lá no Rio Grande do Sul, daí participei, e acho que são, Eugênio, quantos anos que você está na obra já? 27. 27 anos, então foi uns meses depois, que daí o Eugênio conseguiu descobrir Antônio Serati, e ele divulgou lá, e era um grupo bem grande, da nossa região lá do Rio Grande do Sul. Na época o profeta foi lá, pra fazer o quê? Isso, a primeira, a primeira, foi um encontro assim, que ele fez na casa das irmãs de São José, em Garibaldi. Sim. Daí convidou, foi num sábado, e eu estava numa cidade meio longe de sábado, vou dar um jeito, vou chegar lá. Consegui chegar lá, bah, gostei demais. No dia seguinte fizeram na Salão Paroquial dos Padres, lá de Garibaldi, daí estive de novo, e foi, daí, bah, teve tantas assim, formas, né, de tirar, mas disse, não, vamos aguentar a filha. então são 26 anos já participando, é, logo depois do Eugênio, né, então que o Eugênio que descobriu lá o pessoal, então foi, mas estamos aí, digamos assim, Rony, a, comparar, a gente ia na missa, tudo participava, mas, né, não tinha uma noção, né, como é, digamos assim, a gente compara, é que nem na política, a gente era assim, estava vendado, de uma forma assim, que nem apareceu o Bolsonaro, e o profeta também, abria os olhos, através desse livro, através das mensagens, a gente era ansioso, para ver as mensagens todos os dias. Mas, assim, antes você conhecia o profeta, antes conhecia o Oro Pó Vida, como é que era a sua vida, assim, como católica, era mais praticante, como é que era? Participava todos os fins de semana da missa, ia, mas a gente ia por aí e tal, né, porque já, não é que era obrigação, e os pais participavam, então a gente participava também, mas não era, a gente com a, através do profeta, e a gente sabia que tinha que ser, era diferente, né, digamos, mudou, mudou muito, e a gente aprendeu, nossa, aprendeu, mudou completamente, digamos, era católico, mas era um católico, que participava à toa, digamos, relaxado, isso, e a partir do momento que você teve contato com o profeta, então você já mudou, veio a convenção, isso, as vértices, você sempre usou a calça, a bermuda, ou depois que você teve conhecimento, que você passou a mudar? Não, depois que eu conheci o profeta, daí mudou, isso daí, ele já falava muito sobre as vestes, né, e daí foi radical mesmo, daí tem que deixar, né, das bermudas, tudo, né, então, até o pessoal ainda, hoje diz, né, o pessoal, às vezes, para tirar com a gente, diz, vai, esse aí não usa bermuda, né, e tal, até meu irmão diz, né, diz, não, eu me sinto melhor assim, acho que tá bom, né, e tal, né, e tal, sempre vem as críticas, né, sempre vem as críticas, e uma coisa, a gente faz isso por amor a Deus, né, e o profeta sempre falava isso, que as vestes é algo muito, né, que a gente tem que fazer isso para obedecer, então, se quer a convenção, tem que ser por completo, né, se você sentiu no coração, assim, de conhecer, que está afim na palavra de Deus, então as vestes tem que aderir, né, para que nós podemos andar na modéstia, então, assim, depois que você teve esse conhecimento, né, do, 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 teve muita dificuldade, né, de ter essa mudança nas vestes, é, o que mais levou você a acreditar nas mensagens, no livrão, a palavra de Deus, mesmo você, vendo o profeta assistindo, o que mais chamou a atenção? Sempre tem alguma coisa, um detalhe que chama a atenção da gente, que desperta, ó, isso é verdadeiro, isso é bom, eu vou querer ficar. Isso, é, o, o, o profeta viajou muito pelo Uri Grande, né, quando estava por lá, a gente procurava estar junto com ele, e tudo, né, é a simplicidade dele, e tudo, né, e o que, nossa, as mensagens, a gente, aquele tempo era um, pelo fax, né, e não tinha outra forma, celular nem pensar, né, digamos, não tinha condições, e também não era transmitido, não tinha o WhatsApp, essas coisas, então nós tinha a Elaine lá, que nós pedia todo dia, daí eu acabei comprando um fax, para ela passar a mensagem, para a gente distribuir no grupo, daí ela recebia, o Eugênio mandava para ela, e ela distribuía para nós as mensagens, então a gente estava ansioso, para todo dia ter a mensagem, mas era, depois dali, daí as mensagens, já ia pegando o nosso pé, né, tem que mudar aqui, muda ali, e a gente foi, e lá eu participava muito, eu era da pastoral da juventude, pastoral da liturgia, eu tinha um grupo de coral também, que eu coordenava, coordenava liturgia na paróquia, e era ministro da Eucaristia até, você era ministro da Eucaristia, eu era ministro, cinco anos, que eu tinha na comunidade, eu morava no interior lá, era dezoito velhinhas, para mim atender no sábado, um sábado de cada mês, e teve um mensageiro, como é que diz assim, um tal de Paulo Roberto, lá de Porto Alegre, e eu levei o profeta lá, para ele conhecer, e esse Paulo Roberto me disse, Valdir, tu não está fazendo o que, digamos na Eucaristia, você não pode, e esse Paulo Roberto, você falou com ele, que não ia mais dar a Eucaristia, mas aí o padre lá, eu não podia, cheguei direto assim, eu ia me afastando, porque tinha vários ministros, na comunidade, e daí Antônio disse, não, você não pode tocar na Eucaristia, só o sacerdote, e lá tinha mulheres, e todo mundo tomando conta, e daí o Paulo Roberto, me falou para mim, esse é um vidente, digamos, de Porto Alegre, agora ele está no mosteiro, depois desapareceu, e o profeta esteve lá, disse, não, este é verdadeiro, eu recebi a mensagem dele, tudo, então daí me afastei, e eu só fazia liturgia, na comunidade, e assim, mas o padre já começou, a largar indireta na missa, então sabia que era para mim, mas tudo bem. Você falou, não, eu não quero mais ser ministro da Eucaristia, e qual foi a ação deles, foi muito criticado? Daí eles, nossa, lá foi perseguindo, tinha um grupo pequenininho, então eles aproveitaram lá, e o padre, ao invés de chegar para conversar para a gente, não, humilhava na frente de todo mundo, né, e a igreja, geralmente os aproveitam na humilhia, sim, sim, e até me lembro uma vez, que o profeta, nós tinha um almoço para quase 100 pessoas, que nós íamos fazendo uma gruta, e o padre ficou sabendo, e nós estávamos lá participando da missa, e, mas faz mais de 25 anos atrás, 20 anos, 20 e poucos anos, ah, daí o padre aproveitou, e daí dispersou, uma parte que ia participar, né, e tudo, né, então, mas foi, foi perseguido bastante, só que ser padre, venha a falecer, sofreu bastante, então, né, daí ele desprezou a palavra, tudo, e, então a gente sabe que não pode, né, desprezar esse livrão, isso, verdade, sempre assim, Valdir, a gente, igual você no seu caso, até mesmo no meu caso também, eu também era ministro da palavra, né, eu era da igreja, e na missa, na igreja, ministro da palavra, então, a partir do momento que a gente começa a ter o conhecimento da verdade, a gente não quer seguir mais aquilo, isso, né, porque andar com a verdade é andar com Deus, porque ele é a verdade, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você não quer fazer, porque você tem a noção do que você está fazendo, não é certo, não é correto, mas por algumas pessoas acham que a gente é radical demais, acham que a gente está querendo desaparecer, é criticado pelos irmãos da igreja, né, porque a gente vê que não é tanto as pessoas de fora, mas os que mais criticam a gente, são as pessoas de igreja, são as pessoas de igreja que mais criticam, então quando a gente toma essa decisão, né, de obedecer essas mensagens da palavra de Deus, sempre a gente passa por essa situação, constrangedora, mas isso faz parte, Jesus fala, que ele foi perseguido naquela época, quem nós também não vamos ser, porque, né, a gente está falando a palavra dele, com certeza vamos ser perseguidos, mas o importante é permanecer firme e forte, né, porque assim, se a gente, se nós tivermos, teve esse conhecimento das mensagens, a gente tem que ser firme, porque tem muitas pessoas que desanimam, ah não, quem sou eu para enfrentar um padre, né, isso, eu sei que ele é um profeta, dá mensagem, mas se o padre fala que é isso e aquilo, então eu vou obedecer ao padre, então assim, quando a pessoa abre mão de querer seguir a palavra de Deus, as mensagens, ele diz não, para enganação, para mentira, e passa a dizer sim pela verdade, isso, só que tem um problema, que os sacerdotes, eles não tem a humildade de querer conhecer, né, igual falar do profeta, mas quem foi esse homem, né, o que que fala nesse livro, quais são as mensagens, praticamente eles, já abandonam assim, já descartam, né, sim, mas assim, a convenção, né, das pessoas que vêm aqui no podcast, você sempre tem uma história muito importante para a gente falar, isso, porque tem essa pequena cruz que a gente segue, né, então daí você foi conhecendo as mensagens, conheceu o profeta, e aí você foi, né, passando para outras pessoas, como é que foi, divulgando, isso, Rony, a gente lá é um lugar pequeno, 3 mil habitantes da cidade, né, então a gente divulga um pouco ali, Bento Gonçalves fica próximo, também um pouco ali, né, mas ficou um grupo bem reduzido lá também, né, então quando o padre começou a bater contra, o pessoal começou a se dispersar também bastante, né, e digo assim, eu tenho um padre, depois eu ajudei, que nem uns 30 anos atrás, eu era ministro, depois daí veio um outro sacerdote lá, e hoje ele voltou a Pinto Bandeira, só que, eu sou assim, é que nem amigo, ele vem lá tomar café lá em casa, daí às vezes me convida para ir lá, só que uma vez tentei entrar no assunto com ele, das mensagens? É, das mensagens, mas daí ele ficou na dele e tal, tudo bem, mas eles sabem tudo daqui, porque quando faleceu o padre Geraldo, ele já sabia, tal, daí deu um toque, ele esteve lá em casa, então quer dizer que eu conheço a verdade, o profeta, as mensagens, mas não abro mão de quem ele? Não, 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 até esse tempo aí, ele deu um covid nele, daí ele me convida, ó, pá, Valdir, vem dormir aqui, porque eu não estou muito bem, daí ele descobriu que tinha convido, daí ele foi para o hospital e tal, né, então sou muito amigo dele, mas assim, como amizade, né, Erone, porque está difícil, olha assim, você falar, tem um próprio sacerdote, daí o Dom Tóquio assim, também fala, ah, de Garabandau, aconteceu isso, alguma coisa e tal, né, aí então assim, o padre, mas eles não, né, não querem aceitar, não querem aceitar, está difícil, as pessoas também. E o pior de tudo, que quando a gente fala a verdade, né, tem umas laranjas podres, e mesmo na comunidade, na casa coloquial, que vai envenenando as pessoas, ó, falando é isso, agora, né, está seguindo aqui, é um livro, pessoas sempre falam assim, e isso, cada vez mais, né, vai, as pessoas vão perdendo a fé, na questão de achar, que é uma enganação, e dá mais ouvido, que o sacerdote fala, do que as mensagens,